Historicamente, quando as ações sobem, o dólar cai. E quando as ações caem, o dólar sobe. Tem um comportamento inverso, tá? Então, quando uma coisa sobe, a outra cai. Por que que acontece isso? Porque cerca de 50%, mais ou menos a metade de todo o dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, é dinheiro do investidor estrangeiro, em dólar. Então, quanto mais dólar entra no país, fica menos escasso dólar. Ou seja, quanto mais dólar entra no país, mais as ações sobem. Porque mais investimento tá acontecendo. Só que quando tem mais dólar no país, ele fica menos escasso. Por isso, a cotação dele cai. Então, as ações sobem, o dólar cai. A recíproca também é verdadeira. Quanto menos dólar tem no Brasil, quanto menos o investidor estrangeiro tá investindo aqui, mais fica escasso o dólar. Então, o dólar sobe e as ações...